Os preços do café no mercado físico se mantiveram em queda durante essa semana. O início da colheita aqui no Brasil pressionou as cotações para baixo, com a saca de 60 quilos sendo comercializada a R$ 991. Sobre esse assunto eu converso agora com o analista de mercado e diretor da Faros Consultoria, o Haroldo Bonfá, que me disse aqui no intervalo uma notícia que vai preocupar produtores de todo o Brasil. Quer dizer que nesse momento a queda é muito significativa nas bolsas internacionais. E por que, hein, Bonfá? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Petra. Um prazer estar aqui com você e com todos os seus. Realmente, o mercado hoje acordou Nova York em julho batendo 1,87 e agora está 1,80. Imagina, 700 pontos num dia entre subida e descida, né? É uma coisa, assim, super importante. O mercado de café, vocês bem sabem, é muito volátil, adora uma confusão, adora uma notícia. Pode ser boa, pode ser ruim, né? Eu acredito que o que tem levado agora a essa queda seria a previsão de que teremos aí, nos próximos 10 dias, um tempo seco. Agilizando com isso a colheita que já está em andamento, né? Tanto do Conilon, que já está bem adiantada, como do Arábica, que já está engatinhando num nível aí bem adiantado também. E com isso, pressionando com a entrada de novos cafés, que vão estar no mercado daqui um mês, mais ou menos, embarque daqui dois meses, com certeza. E aí pressionando, nesse momento, preços para baixo. Em relação à demanda, essa situação nos Estados Unidos, ela impacta de que forma? A gente teve aí a aprovação da Câmara, do teto de dívida americana. Temos aí o aumento do número de empregos nos Estados Unidos, outro fator positivo também. O consumidor americano é um grande consumidor do nosso café, né? Como é que isso impacta nos próximos meses, na sua opinião? Olha, vamos olhar pelo lado positivo. Sobrando mais dinheiro no bolso, seja ele do americano ou do europeu, ele, com isso, vai procurar consumir cafés melhores. E, com isso, dando a oportunidade de você ter aí um aumento, eu não digo a palavra consumo, mas um aumento de preço na venda. O consumo, o café, ainda bem, ele é considerado, assim, um item essencial, e eu brinco muito para o humor das pessoas. Então, há necessidade, aspas, de se tomar café, e, com isso, quando ele tem mais dinheiro, ele toma um café melhor. Quando ele não tem tanto dinheiro, ele toma aquele que ele possa comprar. Com isso, tendo aí disponibilidade, você falou a palavra mais emprego nos Estados Unidos, ele tendo mais renda, ele vai aumentar o consumo. Lembrando que, agora, é verão no Hemisfério Norte, muitas pessoas, muitas pessoas já estão aí de férias aproveitando, e, com isso, aumenta, sim, o consumo fora de casa. Nós estamos falando restaurantes, cafeterias, isso é excelente para o comércio. Sim, do ponto de vista do consumo, é importante que a gente aumente o consumo, até porque a gente pode ter, talvez, a maior safra da história em bienalidade negativa, né? Mais de 54 milhões de sacas aqui no Brasil. Essa também é a sua previsão? Ou seja, a gente caminha para esse número, né? E como é que isso impacta nos estoques mundiais? Porque também essa informação é importante, né? Você tocou num ponto importantíssimo, né? Esse número que nós estamos falando aí, vamos supor que vai colher 64, 63, 65, não importa, ele é muito diferente do que o governo está falando de 54. Nós estamos falando aí quase 10 milhões de diferença, né? Isso é quase uma Colômbia de safra. Então, esse impacto é muito importante. No entanto, o mercado está sentindo falta desse café chegar ao mercado, né? O que eu quero falar com isso? Ele está consumindo estoques de café certificado, os números de estoque no hemisfério norte não estão tão bons assim como a gente imaginaria, e com isso os preços subiram. Por isso que nós vimos aí números muito altos na semana passada, bateu 1,87, como eu falei hoje de manhã, né? Números muito positivos nessa época do ano, com a entrada da safra tão grande como você acabou de mencionar, num ano de bienualidade negativa, né? No entanto, os nossos volumes exportados não estão suficientes, pressionando o preço para cima. O que eu quero falar não estão suficientes? O número da SESEC acabou de sair, agora reportando os embarques de maio, de mais ou menos 2 milhões e meio de sacas, né? É um número muito aquém do que normalmente se exporta no mês de maio, segundo o C-Café. Então, nós temos aí uma oferta limitada de café, pressionando novamente, como eu já disse, mercado internacional, para o alívio do mercado interno. Você mencionou de uma queda de preço? Sim, ele caiu abaixo dos mil reais a saca, mas 950, 80, não importa, né? É um número muito, muito razoável para um volume desse que nós estamos aguardando. Então, a nossa mensagem para os nossos amigos e colegas cafeicultores é assim, tem uma preocupação muito grande em fazer uma ótima colheita com qualidade, separando, né? Não deixar a grim verde entrar, né? E tendo o maior cuidado para que esse seu café, que você trabalhou tanto o ano todo, tenha, assim, um reconhecimento de qualidade e, obviamente, tenha refletido isso em dinheiro para próximos períodos aí que temos pela frente. Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria. Obrigado mais uma vez pela sua análise aqui. Até uma próxima, Haroldo. Boa tarde. É, gente. Um chique dos ordens, muito trabalho pela frente, um grande abraço e sucesso. Sucesso para você também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.